Acho que ele é filho da Zíbia, né? A mesma coisa que a Zíbia, a mesma coisa que a Márcia Fernandes. Eu vi um vídeo dele incorporado com Cazuz e Raul Seixas. Então, isso realmente aconteceu. Não, mas tá sério. Mas ele incorporou de fato? Não tá na cara que é? Então, é bem estranho mesmo. Ele parece muito. Parece muito, o cara até canta. Só que o que acontece? Da mesma forma, ele também errou por conta dos mesmos materiais. Desviou do foco. O cara começa... Olha só como é que começa. Isso foi bem antigamente, né? Márcia Fernandes, por exemplo. Não vou nem falar sobre ela exatamente, porque eu não sei a história dela, a trajetória. Mas vamos supor. Vamos usar um exemplo aí. Vamos supor que o nosso exemplo se chama Márcia. Tô zoando. Não, mas parece uma pessoa, um cara. O cara Joãozinho. Ele começa lá com a mediunidade. E aí, de repente, ele começa a curar as pessoas e tal. E aí, de repente, ele fala assim, pô, mas Joãozinho, você tá curando pessoas ou você tá psicografando livros e tal. Pô, você tá trabalhando demais, velho. Você merece ganhar uma grana com isso. Começa a falar pro Joãozinho ganhar grana. Ele fala assim, é, tá certo. Eu vou começar a cobrar 20 reais. Só pra eu viver disso. Daqui a pouco o cara se empolga. Chega alguém e dá 100 pra ele. Aí ele fala, posso cobrar mais. Cobra 150. Daqui a pouco o cara tá vivendo em cima de grana. Fazendo as coisas pra ganhar dinheiro. Que foi o que aconteceu com a Zíbia Gasparetto. Que ela começou com o propósito de fazer o bem. Com uma maravilhosa mediunidade. Psicografou vários livros. E o próprio amigo espiritual dela veio conversar comigo. Falando que ele só participou dos começos. Porque depois ela começou a virar mercenária. E eles saíram fora. E ela inventava histórias. Lúcius. Isso, exatamente. Lúcius. Exatamente. Ele conhece. Ele manja, ele gosta. Ele veio falar pra mim. Ele falou assim pra mim. Eu tava lendo um livro do Lúcius. De outra autora, né? Outra mulher que psicografou. Ele veio e falou. Ele apareceu pra mim e falou assim, ó. Vou falar a verdade pra você, né? Porque eles sabem que eu sou um cara que divulga espiritismo. Eles se querem que eu saiba. Aí ele falou assim, ó. Esse livro aí. Esse eu ditei. Vários eu ditei. Mas depois de um tempo. Que ela começou a se vender por dinheiro. Eu já não participava. E ela inventava histórias pra ganhar grana só. Tanto que. O filho dela se arrependeu profundamente disso. Porque antes dele morrer. Ele falou um monte de coisa numa televisão aí. Que ele tava arrependido pela vida que ele teve. Coisa e tal. Porque ele sabe que agiu errado. Entendeu? Eles tinham uma mediunidade maravilhosa e utilizaram pra ganhar dinheiro. Isso não pode, né, velho? E a Mãe de Ná? Eu nem sei quem é a Mãe de Ná. Não lembra? Dos Mabonas assassinos? É, lembra dos Mabonas assassinos. Mas sei lá. Mas ali ela tinha de fato uma mediunidade ou era muito charlatanismo? Não. É que às vezes assim. Pode até ser charlatanismo. Mas como as pessoas têm que acreditar em alguma coisa. Vem um espírito e vai lá e dá uma informação certa pra ela. Só pra que as pessoas pensem. Pô. Entendi. Ela adiantou alguma coisa, entendeu? Então tipo assim. Por exemplo, igual o tarô que eu falo. Né? Tem gente que joga o tarô. Muita gente pode acertar muita coisa jogando o tarô. Já jogaram pra mim e realmente saiu certo. Só que quando a pessoa começa a querer ganhar grana com isso. Eu não tô falando. Hoje eu tenho o seguinte pensamento em relação a isso. A pessoa pode cobrar, mas tem que cobrar pouco. Entendeu? Sabe que ela não pode viver com luxo. Ela tem que cobrar pouco e fazer o trabalho dela com a ideia de ajudar as outras pessoas. E não de ganhar grana. Porque começa a colocar em bobegrana e vira uma bagunça. Porque aí você vai querer... Alguém que te paga mais. A pessoa vai querer melhorar. Aí não dá certo. Você vai querer melhorar.